Música Entrar no carro? Calma aí tio Entra aí ô Tonho, vambora fi Calma aí tio Vamos aonde tio? Tô sendo raptado, sequestrado Não Tonho, tá reconhecendo as vozes Tô zoando caralho Tô usando aí uns negócios aí pra esconder nós, pra disfarçar nós Ah, pode crer Tô indo atrás da polícia, tá ligado? Que isso tio, atrás dele eu não tenho nada aqui não Olha os caras aí, olha os caras de empurra Relaxa, aí Tonho, vamos dar uma subida ali Porra, eu vou atrás de vocês agora pra ver se tinha arma lá pra vender Tá precisando de uma arma Tonho? É, não tem um porra nenhum Tranquilo Fora aquele tiro que vocês me deram Aí tem que ter uma arma Você ainda não desculpou a gente por causa daquele tiro Tonho? Não, você nem que tiro Veio um flash na minha cabeça do nada Que tiro foi esse, né? Exatamente Foi um tiro de 12, mano Eu tava em cima do telhado Caralho Viu? Usa aquele código lá, cara Pra... pra entrar lá Tranquilo Beleza? Aí fica mais fácil, mano Se não dá cagada Mas aquele dia o cara tava atrás de mim É, então O cara tava te seguindo Falou que te conhecia, pá Aí você sabe como que é, né? Falou que sei lá quem que é esse maluco aí Aí quando entrou o gol preto Já tinha visto aquele gol também Mas tinha dois Pega aí Tonho Só tirar esse miliante da de dentro Que isso? Da de dentro Porra é essa? Esse cara tá aí Eu achei que era alguém, mano Não, era Era alguém Nós tamo lavando já, hein Tonho Já tamo com aquele esquema lá já, hein Ah, pode crer É, eu lavei outro, eu acho Eu lavei outro com você Tem que ir lá pegar mais E aí, você tá precisando de Tá precisando de armamento? É, tem que ter uma arminha, né, velho Que tipo de arma que você tem aí? A gente tem pistola 12, submetralhadora AK-47 Mas valor, valor Vamos ver aqui AK-47 170 mil Quisar um coletinho 30 mil Que isso? Pistola de combate Sai 20 mil Só arma, tá? Tem mais 10 reais de cada munição E a da AK é 20 Aí tem faca, machado Martelo Punhal Aí tem a 12 É 65 mil Só o corpo E a sub é 85 mil Só o corpo Que que é isso, mano? Esses valores aí, tio Caralho É Importado, né, tio? Tô ligado 170 mil Marcar, velho? É, tiozão O negócio é pesado Caralho Acho que eu vou ter que pegar Uma pistola mesmo, velho Aí, Tonhão É o seguinte Tem um papo pra passar pra você Espera aí De boa Calma é que o líder tá vindo aqui Tranquilo Chega aí, chega aí Rapidão Vamos dar um pulo ali Aonde? O cara tá aqui no carro já, mano Entrei O cara virou meu Uber Nós vamos onde agora? Vamos ali O líder tá ali no posto A gente já vem Ah, e tem um lá atrás Ele ali, né? É não Chega aí, Tonhão Aí, o líder E aí, Tonhão Desmuta lá Desmuta lá que eu preciso falar com você Chega aí Chega aí, Tonhão Chega aí, acompanha nós aí O que que tá arrozando aqui, mano? Até agora eu não tô entendendo O que que tá... Tonhão, Tonhão Repara, repara nosso traje, né? Porque a gente tava fazendo aqui uma Uma Umas ações aí A gente tem que se disfarçar Pode crer, pode crer Ainda todo marrentando Aí, fica na atividade de todo mundo, hein? Todo mundo atento aí Eita, porra Travei Ah, colégio Não faz isso Vem Voltando aqui, rapaziada Tá foda, né? Terceira do demônio É assim Tem que ficar um mês mais com essa porra aqui Pra poder trocar Pega aí aqui O líder tá aqui dentro Ô, líder, chega aí Eita, porra E aí, Tonhão E aí, é? Aí, Tonhão É o seguinte Eu tava conversando com o líder A gente tem um convite pra te fazer aí Fala, é, mano? Quer saber se você quer fazer parte do motoclube E assistenciar a gente aí Entrar pro motoclube de vocês, é? É Tá trabalhando bem Faz os trampos certinho Não traz problema É uma pessoa de confiança aí Que a gente pode Sabe que pode confiar Ah, pode crer O XU viu nós Ah, velho Eu aceito, hein, mano Tem que ir Tem que ficar pra se protegir Nessa cidade aqui Que tá osso, cara Dá dois passos Os caras botam arma na sua cara, mano Agora dentro da Dentro do motoclube aí Com o pessoal Fica mais seguro Tranquilo, Tonhão Então Seja bem-vindo Se quiser Trocar roupa Colocar o colete Já sabe onde Coloca, né? Sim, sim Tranquilo Tá Só tem que fazer Seja usar o nome Do motoclube Tipo, qual as vantagens De quem é membro Do motoclube A lavagem é menor É o seguinte, Tonhão Pra quem é membro É, Tonhão É o seguinte Pra quem é membro Do motoclube aqui A lavagem de dinheiro É 100% Então Se você lavar Com a gente 100k Você vai pegar 100k E Se você vai ter ação São carros Do motoclube E uma moto Ô louco Aí sim Vou ganhar um carro Uma moto ainda Exatamente Aí assim Tem que participar De algumas ações Aí com a gente De vez em quando Dar uma força aí Então Fazer uns corres Aí pra Ou só ficar de olheiro Pra gente Também já funciona bem Pode crer Pode crer Ah, eu aceito aí A gente sabe Que você é um cara Bem influenciado Na cidade Então Você consegue Entrar em vários locais E sem ser notado Então Isso é importante Pra gente Pode crer Informações privilegiadas Aí pra Pra evitar Que a casa Caia pro nosso lado Entendi Entendi Aí Tonhão Seguinte Passa seu telefone Deixa eu passar aqui Cabe 159 Traço 69 13 Deixa eu tomar O número Dos caras aqui Também Caiu aí pra você Porra 100 mil É pra dar uma forcinha Pra você Boas-vindas Aí Caralho É essencial Você comprar um veículo Maior aí também Tá ligado Pode crer Pode crer Aí foi Foi God Eu tenho que adicionar Vocês aqui Calma aí Estoque Beleza Beleza Anota aí Fala o número De vocês O meu é 142 Ifem 8278 Vou botar Qual apelido Que eu boto aqui Bota só Bota só Bota só Líder Aí Também Ele tá MC Líder Tem que ser Identificado Demorou Deixa eu anotar Aqui O do Cadê Passa Passa Seu número 188 Traço 5118 Qual apelido Qual apelido Que eu boto Aqui Pode colocar Abraço direito MC Então tipo Minha função Aqui Vai ser Vai ser O que Basicamente Se estiver na cidade A gente vai Vai Avisar você Quando a gente For fazer ação Se você ver Olheiro Dos caras Ou Polícia Aí você avisa a gente Basicamente Essa é a sua função E trabalhar Algumas ação Assalto Esses negócios A gente pode Chamar você também Pode crer E tem Tem desconto Em armamento Também Ou Preço é o mesmo Aqueles valores Que eu te passei Já são Os preços Para motoclube Tá ligado Pode crer A gente pega Do nosso revendedor Já pega esse valor Aí Entendi Entendi Entendeu Então Bora aí Eu tenho que trocar A roupa Né mano Aí é o seguinte A gente Por enquanto Faz a lavagem 100% Pra você Como eu te falei Mas Caso a gente Precise levantar Alguma grana A gente cobra Uma taxinha Pequena De boa De boa Sim Uma parada Tranquilo Tranquilo Mas é a parada Do 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 carro E da moto Como é que funciona Isso Essa parada Aí eu vou Eu vou ter que conversar Com o líder A respeito Que isso aí É um negócio Futuro De boa De boa Tranquilo É com o prefeito A gente tem que Fazer uns contatos Mais fortes Entendeu Tranquilo Entendido A gente tem que conversar Com o prefeito Aí pro prefeito Liberar Você sabe como é que é a cidade A cidade é cheia De problema O prefeito Aqui é corrupto Pra caramba E ele que financia A gente Sim Eu já tava Desconfiado Chega aí Pra fora Tá aí Caralho Tá no motoclub Aí Porra Ia fazer um vídeo Nada a ver Os caras Não chamaram Pro motoclub É Se liga Como é que a gente Dá as boas vindas Ah Porra Vamos lá Vou levar você Trocar de roupa Daqui a pouco Bate a polícia Bora Bora Fecha a porta Aí Rapazada Agora eu vou ter que ir lá Trocar roupa Caralho O cara Deu 100 mil Ali Porque eu entrei No motoclub Olha lá 184 mil Agora a gente tá Nossa Agora a gente tá com o dinheiro A gente vai ganhando Carro na moto Aquele carro lá Ele cabe coisa pra caralho Também dentro deles Então a gente Não vai precisar nem De gastar Agora com o carro e moto E aí Vai Qual o nome do cidadão Aqui Qual o nome do cidadão E atrás Bastócito Como é que é Bastócito Bastócito É Pode crer É um nome Diferente Para não ser reconhecido É uma célula Fagocitadora Do sistema Seminológico Ah pode crer Entendi Entendo muito disso Utiliza drogas Que porra é essa Cara Agora tem que vir aqui Trocar roupa Ih Eu tô sem dinheiro na mão Não vai dar pra trocar Vou pegar com eles Vocês vão ter que passar Pelo menos uns 300 na mão Aí cara Porque eu tô sem Alguém tem dinheiro na mão Agora vai ser difícil Achar essa roupa Já é roupa preparada Já é roupa padrão Dos caras Então eu não vou poder Usar essa daqui É a 41 Deixa eu ver aqui 41 41 Rapaz Todo mundo é idêntico Eu acho que não dá Pra botar o traje Não dá pra botar o traje Por ali não Cadê o Acho que eu tava falando Com o O outro Esse traje Não dá pra botar Separadamente não Dá pra tirar o Trocar o cabelo Trocar a calça Calma aí Tem que ter dinheiro Ah pode crer Calma aí que nós já vamos Voltar aqui Eu vou no banco ali Tranquilo Deixa eu pegar aqui Caralho Parece os 3 gêmeos Todo mundo idêntico Essa porra Calma aí Deixa eu ver aqui Carteira Tirar 800 Já tá bom Não dá mais de 800 Não que não dá pra Gastar isso de roupa Não Esse carrinho aqui Você pagou quanto dele? É do Vick Aqui é dos donations Ah pode crer Ih rapaz Desce no carro rapidinho aí O Tonho Que tá bugado Aí Pode entrar Porque esse cara é uma bosta Tinha que ter uma Ferrari Eita Nossa O cara cai do nada Vamos trocar de rosto Vamos ver se dá pra trocar o rosto Pegaram o dinheiro aí Aham Ah tem uns rostos pré-definidos Tem esse Tem esse Hum Não vai dar pra usar aquele rosto Aí vai quebrar nós Vai quebrar nós pra caralho E ah dá pra ir do zero? Não Eu ia do zero Mas aí o outro Também resolveu ir Agora eu vou colocar Essa aí de novo Porque não tem Esse colete Entendeu? Ah não tem esse colete aí? Se quiser fazer uma do zero Se quiser fazer uma do zero Com o colete preto Com a roupa preta E tal Pode fazer Deixa eu ver se eu consigo achar Esse colete É se tentar se vestir ao máximo Esse colete Deixa eu ver se eu acho É rapaziada Ficou assim Mano Aí ó Chave Não tem a roupinha certinha Mas aí ó Eu botei um capacete fixo ali Pra ficar de boa É Não teve igualzinho Mas acho que isso aqui Dá pra quebrar o galho Lá não? Tá bom Ih Ficou roxo? Que porra é essa? Ué Tava preto Mano Mas ficou roxo Que porra é essa? E aí rapaziada Tá aí mano Entrando no motoclub É dos caras Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Foda meu computador Meu computador tá falhando Eita foda Posso estar tentando fazer As coisas com os caras E do nada Trava o meu jogo Já fechou duas ou três vezes Enquanto eu tô gravando Toma aí Então eu vou passar No posto ali rápido De boa Vou ter que comprar Arma ali Minha velha Lá tô com o dinheirinho Ali dá pra comprar arma Dá pra comprar uma motinha Eita imóveis Isso Desce antes de parar o carro Certinho Caralho Já quebrou a porta Do jeito que sabe Pegar cinco churrasquinhos Cinco água Tá de boa Não gasto muito mais Do que isso Que é isso Essa blusa Essa blusa que eu tô Fica mudando a cor O negócio que eu esqueci Que usa no discord Rapaziada E ele se comunica Entre lá Então aqui fica meio que Sem comunicação Eita porra O carro sumiu do nada Eu ainda não consigo acessar Aqui porque eu não tô Setado Eita O admin vai ter que me setar Como membro do Motor Club Eu vou ter que falar com ele Ei Vou te passar o dinheiro Aqui Pega um Pega uma arma lá Pra mim lá É Eu pego sim Só guardar a moto aqui De boa Acho que o carro Que eu vou ganhar Vai ser um daquele ali Como é que tá O carro dos caras Que pariu Só carro top Bora lá É Abaixa essa porra aí Tá doida Deixa eu passar aqui Quanto que é a parada mesmo? Qual que você quer? A pistola lá Tá aí 20 Só a pistola E mais 10 Pra cada munição Ah 25 Acho que dá pra comprar As balas e tudo Nada assim 22 500 Ah Mas se transferir Eu vou ter que ir lá Buscar no banco Nossa senhora Acho que eu tenho aqui Peraí Acho que eu tenho aqui Peraí 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 Tô buscando Acho que dá pra comprar direto Peraí Aí Sacou direto do banco Ah De boa O vencedor aqui A gente boa Aí sim Bora lá Agora sim Cuidado Cuidado Toma Toma Tira da polícia Nada disso Que isso aí Tá porra Cowboy Que isso aí chefe Tá doido Eu tô Tô Disfarçado Não Pode crer Aí Tonhão Tô sabendo Que você tá querendo Comprar uma S10 É Mas tá muito caro Pichinha tá 300 mil Já Esse carro aqui Ele cabe quanto Dentro dele 110 Então não precisa Comprar não É um DCI Que eu vou ganhar É então Só que esse é daquele esquema lá Que eu falei pra você É Donate Tá ligado Ah Esse aqui é o Ah tá Pode crer Esse aqui é o Donate Eu sei que era do Motoclub mesmo É É do Motoclub Mas pra entrar no Motoclub Entrar mesmo Você tem que ser Donate Entendeu Entra Vou te levar lá Na garagem Não sabia dessa parada Eu não consigo entrar Tá trancado Peraí 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 Tenta agora Tá bom Que ele tira o capacete Quando ele tá no carro lá Acho que é sem capacete Ah Rapaziada Tá aí Tipo Tem que ser Donation Pra entrar Ah Deixa desgraçado Porque ele é NPC Ele atirou Ficou bravo Puta porra Tem Vai pegar seu carro? Vou pegar aqui É Pega a saveira Bora Não sei o que Acho que esses caras vão Tá indo aonde agora? Oh my god Oh my god NPC Desgraçado Vem atrás dele Até aqui Vai Vai Amandio Filho da mãe Não houve não O carro do cara Fica quicando Não é isso Ah mano Eu quero um carro desse Velho Helicóptero Será que ele tá indo lá Pra pegar Pegar Extrasse já Foda é meu jogo Travar Nossa Se travar Eu não vou voltar mais não Já fico Fica ciente aí Vocês Estão vendo o vídeo Se travar meu jogo Só se eu conseguir resolver Eu não volto Pelo menos hoje Aqui Durante eu tô gravando Eu não volto não Não fica puto Fica puto Cara Onde que esse bicho tá indo? Acho que ele tá indo A pegar a droga mesmo Vamos lá Temos que ir A parada do donation Cara Eu não sei Se é Pagar o mínimo Pra apoiar a donation Chegar e ganhar Esse carro aí Tem que ver Tem que ver essa parada Tá indo aonde? Meu Deus Olha o outro lá Caralho Carrendo Correndo O carro foi sozinho Como assim? Que isso Deixando o carro sozinho Tem na sessão Ele tá me travando Tem um hacker na sessão Tem hacker? Tem Ele me tirou do carro Você viu? Tava andando normal Não Isso aí é bug mesmo Do carro As vezes acontece isso Tinha cheater mais cedo E tava acontecendo isso É Tem uns carros tombando Ali na frente Vamos ver Tomou dois carros Tomou um carro aqui Do nada Alguém tombou aí Carro do carro de novo Lá Outra Morreu O que que deu aí? Infelizmente é cheater Ixi Te matou? Matou Ele me arrancou do carro O carro me atropelou Puta Que parada Olha os jatos passando É Acabei de ouvir Os jatos passando É Aí é foda Você tá com alguma coisa aí? Mas eu chamei o Samu Espero que venha Vai no carro Puta que pariu Hackerzinho de merra Puta que pariu Vai explodir Do carro Desgraçado Olha o cara de caça Lá É hackerzinho de merda É rapaziada Essas porra Estraga o jogo Vou terminar com o vídeo Por aqui Porque esse aqui Vai dar merda Só que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Agora eu tô aqui No motoclub Vamos ver o que que dá pra fazer Agora Neste momento Não vai dar Porque tem um hack O cara tá atacando um míssil Aí é foda Então deixa aquele like Valeu E compartilha o vídeo E foda Hack é foda Estraga o jogo Falou Fui Foda 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 Tchau.